Salve família, aí ó, tirando o decalque, hoje quem vai sofrer é o monstro Phil D. Vamos fazer essa tatuagem no pescocinho dele, 1991. Vai tá lá no canal, segue lá, quem não segue, se inscreve, curte, comenta, compartilha, mostra pra mãe, pro pai, pra avó. E aí, Phil, chegou o seu dia? Tô com medo, véi, tô com medo, só o decalque já tá doendo, mas é isso, né, pai? É, projeto, esquece, lacrar tudo, esquece, você não é que vou lacrar tudo, é isso, né, pai? O que que você acha? Podia fazer a mãozinha, mas tá no balão de fracasso com o lado do calque, né? Peraí que a máscara tá entrando no nosso. Ah, ó o Robinho, se liga, filma ele ali, ó. Ó lá, o que que tem de diferente no Robinho? Você mudou o teu nome, véi? Não. Esse é fã, hein, véi? Caralho! Ó lá, o que que tem de diferente no Robinho? Desculpa, todo mundo que tá tatuando a nuca aí, ó. Por favor, moral. Sinais de Deus, não, né? Por isso que minha avó sempre falou que tatuagem não era de Deus, eu falei. É mesmo? É, porque parece que você tá enfrentando o tridente do capeta aí. Salve família aí, ó. Se o Phil falar que doeu é mentira. Não grava isso, porque ele vai me tatuar um dia. Nada de dor, fala aí Phil D. Zero dor. Nunca mais eu faço tatuagem, eu acho. Nunca mais você faz na nuca, né? Mas nunca, nunca mais. Nossa. Desculpa aí, rapaziada, pelas dores que eu faço vocês passarem. Finalizado com sucesso. Só que ficou mágoa nisso daí, eu tô fodido, não vou tatuar mais com o Phil. Não dá. E aí, família, o que que vocês acharam? Ai, segura. O que que você achou? Projeto corpo fechado, estrala. Osss, 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 osss. O Topps é louco. Ele não limpa, ele vai guardar as agulhas, ele vai levar pra casa, tá ligado? Agulha do Phil D. Vai virar relíquia, né? Vai virar relíquia, ele vai pôr lá no quadro lá. Tudo isso daqui ele vai levar, ele vai vender mais tarde no futuro. Vai falar, ó, foi tatuado no Phil D. Nossa, ficou muito louco, velho, não? Da hora, Phil. Curtiu, monstro? Tipo, caralho. Gostou. Só tô agora com o Phil D. Tchau, tchau.